O relatório final da Subcomissão de Juventude foi aprovado e recomenda a necessidade de políticas públicas para a inclusão de jovens com deficiência. A Subcomissão da Juventude encerrou os trabalhos com a apresentação e votação do seu relatório final, que foi aprovado na própria reunião do colegiado e também na Comissão de Finanças e Orçamento realizada na sequência. As conclusões e apontamentos se voltam à inclusão da juventude com deficiência. A nossa Constituição diz que nós temos que dar direito a todos de evoluírem igualmente. Eles têm direito à escola, eles têm direito à saúde, têm direito à segurança, à educação e eles não estão tendo direito à educação. Então a gente precisa consertar isso, isso está errado. Nós precisamos criar políticas públicas que possam tirar essas crianças desse estágio. Já a Comissão de Finanças e Orçamento apreciou uma pauta de seis itens. Destaque para o projeto de lei de autoria conjunta entre a vereadora doutora Sandra Tadeu, do PL, e Marcelo Messias, do MDB, que autoriza o Executivo a criar a Casa da Mulher Paulistana. O vereador Sidney Cruz, do MDB, retornou ao colegiado em substituição ao vereador Marlon Luz, do mesmo partido. Passei alguns meses emprestado à Comissão de Política Urbana, voltar à Comissão de Finanças é uma alegria. Hoje, 18 anos da Lei Maria da Penha. Tivemos aqui um projeto que passou pela comissão, que é a criação da Casa da Mulher Paulistana. Eu acho que numa data simbólica.